Esse parisiense que é nosso parceiro de tantos anos, rendeu-se as maravilhas paulistanas para nos oferecer uma cozinha francesa de bistrot, utilizando ingredientes simples, preservando seus sabores e, sobretudo, se preocupando com a qualidade característica fundamental em sua cozinha. Ele já comandou o Bistrot d'Alain, nos jardins, o Lassiette, David Duvin, Alphaville, Félix Bistrot, que foi um lugar que eu conheci, era muito bonitinho, lindo, e também é chefe consultor da APC. Isso é a Associação de Profissionais de Cozinha, que a gente conhece muito bem. E agora, saboreia os frutos do AVEC, que é o seu mais novo empreendimento gastronômico. Estou recebendo o meu amigo, seu também, parceiro do programa, o Grand Chef, Alain Ozan. Ça va mon cher? Oui, ça fait longtemps. É verdade, tanto tempo que a gente não está junto, né? Tudo bom, Alain? Tudo. Ah, que coisa boa. Você, Alain, eu fico pensando, já falei isso uma vez com você, você nasceu no berço da alta gastronomia, né? Paris. Paris, c'est tout le monde. Pois é, nasceu lá. Mas, quando veio para o Brasil e resolveu se dedicar a essa profissão, o que que você, o que que te encantou para que você começasse essa história aqui no Brasil? Ou você já é brasileiro, mas... E no começo? Tem uma brasileira que me... Ah! Não tem dúvida, não tem erro, né? A terra brasileira. Ah, bom! Porque o Brasil recebe as pessoas de fora muito bem. O brasileiro tem um coração enorme, o brasileiro sempre tem alegria. Você não consegue brigar muito na cozinha com o brasileiro, porque ele não entende porque você está brigando. Os franceses brigam com aquele minuto. Ah! Manda isso, me faz isso. Ah! Sabe com muito palavrão. O brasileiro não entende que você fica tão bravo. Então, o brasileiro são pessoas que tem braço aberto e que tem que pegar para te dar um carinho. Então, isso que encontrou tanto eu, que a Cecília e os seus filhos. Sim, claro. Isso é uma coisa muito importante. Lá no Avec, nós encontramos uma imensa carta de vinhos. Você sabe, fiquei doido com a carta de vinhos e de pratos incríveis. Mas, você me disse uma certa vez que você dá preferência a produtos brasileiros. É verdade isso? Sim, a gente está tentando de... Porque tem uma coisa que me chocou muito quando a gente chegamos no Brasil. As pessoas estavam falando, a partir do momento que o produto é nacional, o produto não é bom. A partir do momento que o produto é importado, o produto vai ser melhor. Na minha área, a gente deve provar o contrário. Tentar de comprar o mínimo possível coisa importada. E tudo o que a gente tem aqui são todos os produtos nacionais. E isso que eu faço questão dentro do restaurant Xavec. Nossa cozinha no Avec é uma cozinha de bistrô. Porque hoje, a alta, alta gastronomia, onde as pessoas se perdem com alimentos que são muito caros, que estão difíceis de vender. O cliente que não quer pagar também o preço absurdo. Então, nós viramos na bistrô manhã, que eu gosto dessa palavra. Comida de bistrô usando produtos simples, produtos nacionais. E a gente, através do nosso conhecimento, deve desenvolver pratos que atraem o cliente. Que parece uma gastronomia de alta e alta nível. Mas, na verdade, são produtos extremamente simples. Bom, fora do peito do pato. Mas, se você analisa bem o que eu tenho aqui, são produtos simples. É, mas a sua cozinha é espetacular. É uma coisa que eu acho bacana também, que você falou, que isso é importante. A conta, quando eu paguei lá no seu restaurante, ela não foi assustadora. Não, eu não fiz desconto, né? É, eu não fiz desconto. Não, não. Mas, não é uma conta assustadora. É uma... Que hoje em dia, você fala em alta gastronomia, os caras te esfolam. Arranca o teu couro. Você volta pra casa nu, porque a roupa você tem que deixar lá. Deixa tudo, relógio, tudo, né? Eu acho isso importantíssimo também. Você vai fazer uma grey de canal mesmo? Vou fazer uma grey. Agora, tem uma coisa. A gente tá quebrando, tá tentando também quebrar a imagem lá no restaurante AVEC, que mesmo se o bairro onde o AVEC está, mesmo se um restaurante francês, conseguimos ter preço honesto. Exato. Mas por quê? Porque usamos produto nacional. Um exemplo. Encontrei esse aceto balsamico. Ah, isso aqui... Fiquei encantado. Isso é maravilhoso. Você sabe, eu vou dizer uma coisa assim. É muito antigo a Castelo aqui no Brasil. Eu fui criado com esse vinagre. Minha mãe só comprava esse vinagre. Agora tem um nível de sofisticação grande. Agora é balsâmico. Você pode enfeitar o prato, você pode decorar, você pode fazer um monte de coisa. E pode usar fora de temperar só uma salada. Você pode usar pra base de molho, pra fazer marinada. Isso. Bom, quando eu estava na França, a gente estava usando aceto balsamico italiano puro. Sim. Eu não vi nenhuma diferença. Não, não tem mesmo. Os produtos nacionais são iguais. Então por quê? Correr longe pra tentar pegar coisas que, na realidade, é só a repercussão do cardápio que vai me dar o erro. Eu uso um produto nacional e eu consigo limitar meus preços honestos. E fazer comida que eu quero, decente. Claro. Você fala, ó, Magrê de Canar. Nacional. Nacional. Não. Escalope de... Que eu tenho lá, de repente, preciso de um escalope de foie gras. Brasileiro. 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 Aí está. Esse bonitão que aqui está, amigo meu de quantos anos? Então faz 11 anos que eu vim no programa. Nossa. Meu querido amigo, ele é o Grand Chef Alain Rousin. E ele agora assina a cozinha do Avec, que fica na rua Joaquim Antunes, 48, no Itaim Bibi. O telefone dele é o 2507-5932. Joaquim Antunes, 48. Lá está o Avec. Olha.